Alô, Nação Concurseira, aqui com vocês, Professor Brando, com a super dica do curso objetivo. População de Fortaleza é predominantemente terciária. O que significa isso? É idosa? Não. Terciária. Está concentrada no setor terciário. Comércio, serviços e informalidade, com destaque para o comércio. Formal ou informal. E a sua população economicamente ativa, que pode trabalhar ou está à procura de emprego, se concentra no setor de serviços. Abraço!